Salve, salve, rapaziada, já mete o pé no like, seja bem-vindo de volta ao nosso canal, daquele jeito aí pra vocês, ó Tamo aí no Rolensan, Avenida Europa, se inscreve, se vocês gostam desse tipo de vídeo, ó Você tá doido, velho, dá nem introdução, não dá tempo, não dá tempo, ó Loja da Land Rover aqui atrás, ó, daquele jeito E a gente tá aqui, ó, esperando os carros virem daquele jeito Vai mandar, vai mandar, vai mandar Ó Aqui nós tem mortal também, ó Nós tem mortal também Ah, vai não, vai não, vai não Segura, segura Corta, editor Corta, editor Essa vai ser a introdução do vídeo, tá vindo aí, ó Aí, o cara, é, um pé só, ó Já apareceu no canal esse carro, hein Já apareceu no canal isso daí Vamos ver se eu consegui ir no prolete, né Ai, caramba Ó a loja da Jaguar aqui, ó Aqui não para, galera, ó Ó o jetão aí, ó Aí, o pai chora, hein, ó Só não gostei que ele botou música Direitos autorais Tá como Olha, não fez aqui, né Olha, olha isso, mano Mano, deixa o like, se inscreve Tá vindo uma Ferrari lá embaixo Vamos ver se eu consigo pegar pra vocês aqui, ó Nossa, deu nem tempo de pegar o nega passando, hein Olha o nega aí, ó Chama no Uno Caraca, hein Chama no Uno Rapaziada, a Ferrari tá vindo, ó Mano, se for o Petrohead, nós zeramos a vida, viado Ó, tá vindo A Ferrari vindo aí, ó Será que é o Petrohead? Viemos em busca do Petrohead, né não Ó Será que é ele? Não Ó, grava aí Eu teria uma dessa Mas eu não Os bancos, mano Os bancos Os bancos não aprovam Pegadinha do fiote Olha Aqui, ó Deixa eu filmar pra vocês aqui, ó Ó Que é um dos carros mais caros do mundo Ó A gente fica até meio perdido aqui, galera Porque é muito carro Muito carro mesmo, ó Olha Que show de bola É isso Que show de bola O rolê aqui é isso, ó Olha as rodas Eu não vou nem falar de descrição de carro Porque eu não conheço Mas É muito bonito, né Pra quem gosta Aí quem curte carro É realmente muito bonito Muito Show Olha os bancos Olha os detalhes dos bancos Aí, galera Ó Essa já é até conhecida do canal, ó Bochezinha Galera, aqui o rolê não paga, ó Você pausa o vídeo Já tem outro vindo, ó Aí, ó Ó Você pausa o vídeo Já tem outro carro vindo Aqui é sem parar Tá vindo outro aí já, ó Carrinho antigo, ó Não sei nem o nome Mas é show de bola Rato Sport Ó Outra Porsche Não dá nem tempo, ó Olha Essa vai entrar, hein Essa entrou no post Muito show Nossa, não deu nem tempo Até desfocou a câmera Aí, galera Tá vindo um Civicão aí também Show de bola, hein Ó Nossa Nossa Velho O Fiode perdeu isso Não acredito Civicão monstro Monstro, monstro Monstro Pega aí, ó Golfão Aí é só, hein Ó GTI, ó Pulo sangue GTI, ó Nossa, pega, pega O Jetta GLI, ó Já passou no vídeo Aí, ó Chamou bonito ali Não sei se tem o tempo De pegar o take Mas chamou bonito demais Ó o Civic Ó o Civic Ó o Civic Ó o Civic Ó o Escort Já apareceu no canal Ó Olha o Escort Pega o Escort Pega Será que o Escort É fuçado Aí, rapaziada Aqui não paga, ó Aqui não paga, ó Vai vir pra cá, hein Ó A Porsche Essa vai acelerar com força Pra vocês, hein Essa eu tô na esperança Que vai acelerar com força Pra vocês, ó Essa é pra encerrar o vídeo, hein Essa é pra encerrar o vídeo, galera Ó Essa é pra encerrar o vídeo, ó Se ele acelerar A gente encerra o vídeo, ó Não vai acelerar, não Não vai chamar, não Não chamou, hein Não chamou pra vocês Não chamou Aí, rapaziada Vai encerrar o vídeo Com um grande estilo pra vocês BMW 320i Sonho do Fiat, ó A gente tá emocionado E ainda vai encerrar o vídeo, ó Encerrar o vídeo com o Fiat aí, ó BMW Ó o jetão que passou acelerando agora pra vocês A gente vai encerrar o vídeo por aqui, rapaziada Se inscreve Deixa o like Que vai ter mais vídeos assim pra vocês, ó Vou pegar só a saída dela aqui, ó E a gente vai encerrar o vídeo pra vocês aqui, ó Daquele jeito, ó BMW, ó BMW, rapaziada Pra vocês, ó Vídeo descontraído Eu sei que vocês gostam Ó Show Até o próximo vídeo aí pra vocês Até o próximo vídeo Vamos lá Obrigado.